Fala nação Tricolor. Trago mais notícias do Bahia para você. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. Luciano Juba fecha com o Bahia, jogador se apresenta ao clube em setembro. O Bahia fechou com Luciano Juba, atleta do esporte. O jogador tem contrato válido com o clube pernambucano até o fim de agosto. O Tricolor firmou um pré-contrato com ele. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.globo e confirmada pelo Bahia Notícias na manhã deste domingo, 19. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do esquadrão. Segundo apurou o Bahia Notícias, Juba vai poder jogar pelo Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria Tricolor entende que poderá inscrever o atleta fora da janela brasileira, já que o vínculo do atacante com o clube pernambucano foi feito antes das janelas entrarem em vigor no futebol nacional. Natural de Serra Talhada, interior de Pernambuco, Luciano Juba tem 23 anos. Ele deu seus primeiros passos no futebol na base do time que leva o nome de sua cidade. Desde 2017, o jogador faz parte do esporte. E aí torcedor do Tricolor, o que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Esquadrão de Aço para você.